Amém? Mas aí Deus mudou o quadro e eu quero ministrar uma palavra em Lucas capítulo 1 E um verso textual, né? 37 que é Deus, porque para Deus nada é impossível Repita comigo, porque? Para Deus, nada é impossível Diante desse texto, Deus me dá o tema, e eu quero frisar esse tema Deus é especialista em causas impossíveis, amém? Deus é especialista em causas impossíveis Nós sabemos que o longo dessa bíblia é composto de quatro evangelhos E eu posso dizer que em livros quatro, um tem excelência É um negócio que fala da soberania ao Deus em forma de carne O Deus encarnado, mas Lucas era mais categórico Lucas é o grande doutor, o homem que pega e pesquisa as coisas minuciosamente Não se fazia discípulo, Lucas é o que diz a Sagrada Mas Lucas examinou todos os acontecimentos que se sucederam Pelo que o ministério de Cristo É certo, os três anos e seis meses Que ele deu assim, uma alavancada naquilo que Deus queria Com o filho encarnado Porque assim que Lucas define a Jesus Com o filho do homem, aquele que veio para servir Com o filho E nunca vai mais além E minuciosamente Ele apura os fatos Acerca de tudo o quanto Jesus fez E obelhou Perante o seu ministério Tudo aquilo que Jesus fez É Lucas Ele marca com perfeição Todos sacram de assuntos Os milagres, as florensas Os prodígios As maravilhas Que Jesus operou E é maravilhoso Examinar e estudar o evangelho de Lucas Porque Lucas Tem a excelência de melatar coisas Que só Lucas relatou Para falar do Deus Que faz coisas imposíveis Para falar do Deus Que é especialista Em realizar Proença Que aos olhos do humano Realmente é impossível É preciso, irmão Se apoiar uma base como essa Porque para Deus Nada é IMPOSSÍVEL Aleluia 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 Amém? Amém Olha para o seu irmão e diga Não, irmão Não tenha medo Deus cuida de você Vai continuar cuidando Vai continuar fazendo o impossível Creia Amém? Amém Amém Não se preocupe não Ele está junto Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O texto que hoje acabamos de ler Ele é uma função Do natural Do sobrenatural Primeiro anjo de Deus Desce Conhecido como anjo Mensageiro Gabriel Ele sai da sua esfera É espiritual e pinta Ei Desce a nossa atmosfera E chega a dívida de Maria E me salve a graciada O Senhor é do Tio Glória a Deus Glória a Deus Deus tem os seus medos de falar Glória a Deus Que Deus tem os seus medos de falar Se Deus quiser que Gabriel peça Se Deus quiser que Gabriel peça Hoje aqui Para que a tua vitória segue Deus Como é o creio Aleluia Quem pode impedir Foi entender o operário de Deus E ele diz Olha o Senhor é contigo Ele começa a falar com Marinha E Marinha começa a sentir o impacto Do que ela está na matéria Como vai acontecer isso? Aí ele responde não importa Porque para Deus Nada é Impossível É impressionante O texto se resume aqui Mas Deus que é Especialista em causa de impossíveis Ele não se resume Só no texto A Bíblia fala de um período Muito difícil e delicado Fala de uma época confusa Em que o povo não conseguia Fala de uma época confusa A idade das trevas de Israel Conhecido como juízes E o povo passava E o povo passava 40 anos na bênção E 50 anos no pecado E que Deus levantou homens e homens e homens Para que o seu nome fossem proclamados Em meio a ele Mas ainda antes da idade das trevas Mas ainda antes da idade das trevas A vida fala de um período Em que Deus tinha falado com Abraão Que durante 430 anos O povo viveria oprimido Embaixo do poder E é impressionante Vem Abraão Isaac, Jacó, José Gênesis Termina com José Morrendo aonde? No Egito É o que eles apelaram E o que acontece? José morre no Egito Como grande Imperador A nação de José Não presenciária Não Não presenciou A escravidão Mas a nação de José Usufruiu do orgulho de José Temos o José como superior Mas ao passar O tempo de José A Bíblia nos quis ter Se levantou Outro bem Naquela terra Outro valor Que é oprimido Aquela nação O povo é bem O povo de Deus A nação é reta Por Deus E a vida vestida Em meio a este período O Deus que é E que opera E que faz coisas impossíveis Ele não está lá certo Não Diz a palavra Que também Ele não está lá surdo E não é surdo operar E sonhas diz que a mão do Senhor Não está imunidade Não está imunidade Não é surdo operar O trabalho dos inimigos Não é que possível Eu quero ensinar Ainda mais Que a mão do senhor também Não está em colheita Para que os milagres não possam Acontecer Mas se se sentem Neste lugar Eu quero ensinar Ainda mais Eu quero ensinar Ainda mais Segundo diz a sua palavra E é conforme Minha palavra Que eu tenho Que Deus se levanta E quando Deus se levanta Matem que se abri Segundo a palavra Quando Deus se levanta Ainda mais Carros Cavaleiros Não tem que ser assim Que Deus se levanta Conta a obra do diabo É que está que mata O Deus que saiu Segura em pé E o que ele senta Igreja O tempo de Deus é chegado A hora que fez É chegada E a cantos de trás Deus aqueci Com seu braço forte Para que aconteça assim Assim e assim Ai meu irmão Mas é tão difícil A minha causa Não é assim nem possível Não é assim Não importa O pé se está descendo É o fácil como o pelo E eu quero entrar Quem pode romper Mas segura esta causa Que segue Também Algum Algum Segunda Com Algum 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 O pirário do meu da minha família, amor, vai impossível contar você, ó Deus, ó. Aleluia, Deus, a 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 Deus. Senhor, Deus, a 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 Deus, Então eu tome uma resposta pra ela , que ela não chore mais Não chore mais Não tá com um ruim, ele faz Não não chore mais Hoje é a vida vitória Eu sei que é a vida vitória Tchau, 25 Tchau, né? Eu quero dar uma salva de palmas para a gente. Qual é o seu Deus? Tem que entrar no gênero. Eu não creio em falar em Deus, como eu creio em Deus. Quer falar que deve ser especificado e impossível falar em comigo? Eu não quero especialmente falar em Deus. Eu não quero especialmente falar em Deus. Qual é o que eu te fiel e sou só? Quem passa por provação, por lutas, dificuldades, não conhece o gigante. Amém, meu Deus. Gigante da área da finança. Pelo perdido, carvão e crédito, não conseguisse pagar. Exploração, então, meu Deus. Amém, meu Deus. Gigante da infedibilidade. Amém. Gigante da contenda. Gigante da perseguição. Amém. Mas para Israel. Com o que é Israel? Amém. 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 humilhava todo mundo humilhava todo mundo e necessitava sair daqui de baixo sabe o que é impossível? é Deus saber como eu como você porque pela luz da infância o sol do mundo se via para a alma quem me conhece sabe não se via para a alma não se via glória a Deus conheci a luz e piçadas por meio de voa glória a Deus aleluia glória a Deus assume e canta o mal Deus tem bendição é salvador vai levar a vida dos teus irmãos nossa meu Deus e quando a vida se conduz ao campo de batalha para levar a boia dos irmãos quando a vida chega tacolinhas cantando de carro na galinha dos outros humm é mesmo assim não é verdade eita que Deus aleluia quem é assim de grandes discípulos visto que aflou o exército do meu Senhor morre glória a glória a glória a Deus é assim aleluia aflou o exército mais poderoso na terra é porque ela não é o exército eu estou correndo o chão ela tem o sangue azul sangue real ai eu disse também não me peço bem na terra porque ele disse que eu venha ele é de cima não é de baixo você só faz segundo mas eu não sou deste monte um 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 mas não era necessário a ferramenta que você tem que utilizar nessa batalha irmãos, elas são espirituais, amém? nessa luta que você está passando nesse deserto que você está atravessando você nem se quer decidir toda a armadura espiritual de Deus você nem vou aproximar você nem vou olhar todo esse mundo você nem me mostrar os pés, não é minha voz não é minha gente, não é minha paz você nem me mostrar é meu espírito é meu pai e da sua eu não vou melhorar a tua vida Glória a Deus Glória a Jesus mas os dias modernos são 23 irmãos a gente tem mais tempo na internet de quem vim da palavra de Deus para mim a gente tem mais tempo dos ouvintes e da nossa compagem dos cenários e das coisas de quem tem lá nação eu confesso que a igreja não existe nós somos a igreja do It e de todos os equipamentos para a igreja poderosa nós somos a igreja nós somos a igreja do It É verdade, meu Deus! Eu fico perguntando a Deus, nós somos filhos, nós estamos espelhendo o Filho do Mano e Santo, até quando? Aí quando você tem uma tarde como essa, aí você tem que espantar lá mesmo, né? Você tem que abrir o coração mesmo e atuar na conversa, é para um guete, é um paraquilo que nem seja o Filho do Deus. Não, não, vão fazer o Filho do Mano e Santo, porque agora não vai falar pra todos os irmãos, para chegar aos filhos do Brasil, nós estamos falando uma luta. Seu filho é envolvido, amém? Amém? Um lugar que é estreito, a larga, vive com a saída. Um lugar que é gostoso, já deve, vive com a saída. É casa de oração, é casa do povo amigo. O Espírito de Deus, identifica com este lugar, mas que é a nossa peça do seu. O negro conhece a lhe ser baixa deste lugar, e eu tenho a sua porta, e que nasce no seu mirário e eu vou sentar! Um lugar que é o povo, um lugar que é vencido! Olha bem! Sui a da sua, 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 a da sua. Recebe milagre nesses lugares. Aleluia! Para que vá ao cabo de batalha, só uma criança, nunca substituí-lo a quem se fez no Espírito Santo. Aleluia! Eles, Deus não te constituí o juiz de causas. Nunca junto a Cristo como mais sabe o que ele seja. É verdade, Deus! Ele, qualquer que o chamou. Aleluia! 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 É, três, nove E quantos, e quantos, e quantos sovados que assistem por aí? Quantos foram chamados para ir em loja, em batalha? Com o general? Vinte mil vão lá e socar. Depois voltaram mais de mil, dez mil é isso, e nós temos que nos conhecemos, na hora de matar. E eu te pergunto, cada pessoa das mãos, pelo amor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Por que vão dizer, irmãos? Aleluia! A proposta de Deus é uma coisa diversão, né? É, gente, que amarela! Mas o amor do Espírito, ela é tão grande que algumas pessoas já não podem mais perder, vale a pena ver de novo, vai vir para a minha vida. É, certo! Vindo a vida daquele mundo, Vindo a coisa que se amarela de ano e ano, certo? E não vem recebendo Deus. É, mas assim... Mas você que veio, vai sair daqui hoje, uma porção... Meu Deus! Deixe minha vida num barro lá! 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 Eu quero mais cinco minutos! Eu preciso, meu Deus! Só cinco minutos que eu não desci no barro, Deus! São quatro e meia, as horas não vão parar! E eu quero só fazer uma ação porque... Quando eles caíram de ano e na funda ali, Davi... Quando eles caíram de ano e na funda ali, Davi... Davi não se convidou para quebra! Ele foi lá, tomou a estrada, cortou a cabeça dos gigantes, tomou com o tofé... E disse, agora eu tenho uma caminhada a fazer! Vou a casa do rei! Foi lá o palácio caminhando e desfilando com a cabeça dos gigantes... Até chegar diante da... igual a merda de Deus麺 O que é o Senhorieso Entadeu... Ali, a cidade melhor do Sônia! O que me pica spreadshe pra ele, Michael... O que me picacessor sagriu da liberação... Que dica seus amigos naturosos! O que me pica thrill,up degrees no chão? Até chegar diante da arma! O que vi pra mim pedindo você? Direção ao aví, senhor! Não !" Não ou não na espada, vai cortar a cabeça de polígios. Vai drar a cabeça de polígios, vai drar a cabeça. Esse primeiro assunto vai ter que sanguir da sua carne. Olha!" Ele foi abençoado a sua cabeça, disse, 향 asdei irá ter que sanguir. Graças de Deus! o 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 Eu vou te dar uma coisa 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 Meu Deus Pega na mão do Deus Aleluia Pega na mão do Deus Segura na mão do Deus Tu tem como eu não pegar na mão do Deus Porque até a crescente em boi Até bater na tua mão é difícil Só a graça Pega na mão do Deus Amém Jesus Eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar uma coisa Eu... Vamos falar Eu sou Tudo e tudo e tudo Não quer ti Mas eu não te mandava Olha Deus assim A minha 넣고 Eu vou te dar uma coisa Amém. 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 Amém.